Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 dias para ler, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas compras de livro que eu fiz nos últimos meses. Como eu fiz algumas compras bem esporádicas nos últimos meses, eu fui juntando estes livros para mostrar num vídeo só. Acontece que agora também acabamos de passar pela Book Friday, e aí sim eu comprei vários, então para este vídeo não ficar imenso, hoje eu vou mostrar as minhas compras de Sebo, Livraria Física, tem uma troca no Scooby, também tem os livros do Saldão da Martins Fontes, e no próximo eu mostro só as da Book Friday. E eu não posso me demorar a começar, vamos lá sem mais delongas, porque só de Sebo, Scooby e Livraria Física temos esse monte aqui. Eu vou começar mostrando os livros que eu comprei para o meu filho, o primeiro deles, Leonardo da Vinci, Seu Super Cérebro, do Michael Cox. Isso aqui é uma biografia publicada para o público infantil juvenil, foi um livro que a escola do meu filho pediu, mas que eu achei sensacional. Eles pediram esse volume aqui mesmo, sobre o Leonardo da Vinci, mas se o meu filho gostar, depois eu quero comprar os de outros, que eu já vi que tem vários nessa série Mortos de Fama. Ele foi publicado pela editora seguinte, com autoria de Michael Cox, ilustrações de Clive Goddard e tradução de Eduardo Brandão. Um outro livro que eu comprei para ele numa livraria física foi A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, publicado pela editora Moderna. É um clássico infantil juvenil, é da minha época e eu vou dizer para vocês que eu nunca li, quer dizer, agora eu vou ler, porque esse aqui eu me propus ler junto com ele. A Troca no Scooby, por enquanto é a única que eu tenho aqui pendente para mostrar para vocês, foi Mentirosos, da A. Lockhart. É um livro de suspense, é o que me parece mais voltado para o público juvenil, mas em tudo quanto é vídeo sobre livros com final muito surpreendente, ou com reviravoltas que deixam o leitor de boca aberta, esse livro é mencionado. Então, embora não seja exatamente o público-alvo da editora seguinte, que é quem publica, né, é um selo para literatura jovem, eu fiquei curiosa e pretendo ler o mais breve possível. Ele foi traduzido por Flávia Souto Maior. Agora aqui é tudo de sebo, eu tenho a felicidade de ser vizinha de um sebo. Então, gente, sair na calçada é um perigo. Eu comprei A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi, é uma autora francesa. Eu sei, basicamente, assim, que esse livro é sobre uma amizade insólita entre uma criança e uma idosa, que são dois tipos de personagens de que eu gosto muito, não só na literatura, eu também sempre me dei muito bem com senhores, com senhoras. Então, são personagens, assim, que me são muito queridos, mas eu não sei exatamente a respeito do que se trata o livro. Eu fiz questão de esquecer a resenha, porque agora eu posso ler tranquilamente e me surpreender pelo livro. Ele foi publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Rose Freire Daguiar. Esse aqui eu devo ler bem em breve, acho que agora em setembro mesmo eu já leio. Também comprei da Alice Monroe, que é uma das minhas autoras favoritas, Amiga de Juventude. Alice Monroe escreve contos, então esse livro aqui não foge ao seu padrão. publicado pela editora Biblioteca Azul, com tradução de Elton Mesquita. É outro que eu pretendo ler muito em breve. Como essas compras aqui são de maio, junho, tem livro aqui que já está até lido. Por exemplo, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É uma edição antiguinha da editora Record. Esse aqui eu li em maio. Eu cheguei do Cebo e já comecei a ler. Fiquei maravilhada com ele. Não cheguei a fazer resenha, mas eu falei sobre ele no vídeo de finalizados de maio. E lá eu comentei que eu gostei bastante. Não tem lado que eu possa colocar esse livro aqui para que ele apareça, né? Com essa parede branca atrás. Mas enfim. Também comprei o Suicídios Exemplares, do Henrique Villamatas. O Henrique Villamatas é um autor, se eu não me engano, espanhol. Que eu venho já tentando conhecer há algum tempo. Na verdade, é um nome que vem me perseguindo. Vira e mexe eu escuto alguém falar bem desse autor ou falar bem de algum livro dele. E é claro que isso vem despertando a minha curiosidade. E eu gosto demais dessa coleção da Folha. Desse coleção Folha Literatura Ibero-Americana. Eles têm outras coleções também, mas geralmente são publicações de traduções muito boas. Essa aqui, se eu não me engano, é uma das traduções da afinada Cossack Naif. É, é uma das traduções da Cossack Naif mesmo. Traduzido por Carla Branco. Também deve entrar aqui nas minhas listas de leitura ao longo do tempo. São contos também, pelo que eu vi, com temas que permeiam o suicídio, mas não necessariamente que os personagens se suicidam. Eu tomei cuidado de ver se era exatamente sobre isso, porque é um tema que me incomoda às vezes. Mas são personagens que estão flertando com a ideia da morte, pelo que eu pude observar. A conferir. Também comprei O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Este sim, um livro da Cossack Naif. Meu primeiro livro da Cossack, que está bem longe de ser aquelas edições extremamente caprichadas, mas enfim. Tinha curiosidade de ter algum livro da editora. Embora não seja, assim, aquela maravilha, é uma edição bonita, assim, ó. Cada divisão de capítulos tem um desenho, algo geométrico aqui, e a página colorida a cada abertura de capítulos. É um livro nacional, sei que é um romance de formação a respeito de um jovem procurando o seu caminho. Aquela época da decisão da profissão, sabe? A época do vestibular, o que eu vou ser quando eu crescer. Então, é sobre essa época da vida que eu acho bem interessante, e me parece ser um livro muito sensível. E comprei também um livro que eu já li em termos, li vários dos contos que estão aqui, os 100 melhores contos brasileiros do século. É uma coletânea organizada pelo Ítalo Moricone, com vários contos entre 1900 e o ano 2000, e são realmente contos muito bem selecionados. Alguns dos melhores do Machado de Assis estão aqui. Do Caio Fernando Abreu, Nayuda Rios, Tivan Angelo, Carlos Drummond de Andrade, Ligia Fagundes Telles. Então, é uma curadoria muito bem feita pra quem gosta de contos, que é o meu caso. Esse livro também já apareceu por aqui, num vídeo sobre contos, por sinal. Finalizada a parte sobre o sebo, eu vou comentar brevemente a respeito das compras esporádicas que eu fiz na Amazon. Que foram estes quatro aqui. Um deles até já está lido. E dois eu vou abrir aqui com vocês. Que foi a História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. É um daqueles livros em que ele pega um aspecto real da história e transforma nas suas fabulosas ficções. História da tomada de Lisboa aos mouros no ano de 1147. E a crônica de um inesperado encontro amoroso na Lisboa de hoje. Duas narrativas, tecidas e entretecidas de maneira brilhante. Como sempre, né? Saramago, a gente não espera menos do que isso. E um outro livro, este é uma releitura. Todos os nomes também do Saramago. Foi um dos primeiros livros dele que eu li. E eu achei, na época, um livro lindíssimo. Mas eu já me esqueci exatamente sobre o que é. Eu sei que é um livro que se passa numa conservatória. Que seria um nome de algo equivalente ao nosso cartório. E esse rapaz, o protagonista do livro, se inquieta a respeito de um dado de uma determinada pessoa. E a vida dele começa a mudar a partir dali. E é um rapaz que coleciona dados de pessoas que ele julga interessantes. Eu vou ler esse livro em novembro ou dezembro. Não me lembro bem. E aí eu comento melhor sobre ele com vocês. Ah, e uma curiosidade. Esse livro aqui o Saramago fez com base em um fato da própria vida dele. O Saramago teve um irmão que faleceu. Eu não me lembro se ele ainda era bebê ou se foi antes de ele nascer. E quando ele estava juntando documentos para falar da própria vida. Ele tentou localizar algum dado sobre o falecimento desse irmão. E quando ele foi no cartório. Ele descobriu que não tinha dado nenhum sobre o falecimento desse irmão dele. Constava o nascimento, mas não sobre o falecimento. Então, oficialmente, esse irmão dele ainda estava vivo. Então, a partir desse rolo do cartório. Ele criou a trama que é contada aqui em todos os nomes. Um livro que já está lido. E infelizmente, para mim, não funcionou. Foi o Tudo a Rio, da Carla Madeira. Publicado pela editora Record. Uma edição lindíssima. Um livro que é muito bem escrito, mas que infelizmente não me agradou. E em breve, ele deve aparecer em outro vídeo por aqui. Que vai ser o vídeo das minhas vendas de livro. Aliás, eu queria saber de vocês. Vocês se interessam em ver um vídeo a respeito do meu book on haul? Ou seja, do que eu estou tirando da estante. Que eu vou colocar para venda ou no Scoob. Ou que eu vou entregar na biblioteca. Enfim. Eu, eventualmente, faço essas limpezas na minha estante. Eu circulo muito os meus livros. Até porque eu preciso pagar as faturas do que eu compro, né? E eu aproveito o dinheiro da própria venda dos meus livros como parte desses pagamentos. Então, caso vocês se interessem em ver os livros que eu vou vender, trocar, disponibilizar, deixe aqui nos comentários, por favor. Porque aí eu filmo da próxima vez que eu for fazer essas limpezas. E eu comprei também o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Publicado, aliás, republicado pela Companhia das Letras recentemente. Para uma leitura coletiva que eu vou fazer no canal do Christian Assumpção. Eu estou louca para ler esse livro, desde que eu vi uma resenha da Carmen para ele. Não sei se foi em dezembro, janeiro, enfim. Eu vi essa resenha, eu fiquei ensandecida. Eu queria porque eu queria esse livro. E ele foi lançado por quase R$90. Então, eu fiquei lá esperando ele baixar de preço. Finalmente baixou de preço. E eu acho que é um tipo de livro que casa bem com leitura coletiva. É um drama familiar. Só que não é um drama familiar qualquer. Pelo que eu entendi, ele é meio um livro quebra-cabeça. Ele tem avanços e recusos no tempo, fluxo de consciência. Mas, para além disso, existe uma presença feminina que desestrutura essa família. De um certo modo, ela perturba a paz das pessoas. E me parece que ele foca, a partir disso, muito mais numa degradação moral do que aquela degradação econômica e de prestígio que já vinha acontecendo. E, pelo que eu entendi também, ele é focado em múltiplos narradores ou, pelo menos, em múltiplos pontos de vista. E, por fim, no Saldão da Martins Fontes, eu comprei dois livrinhos do Dostoyevsky. Também para leituras coletivas. Os dois. Eu deveria ter pego um estilete antes de fazer esse vídeo. Mas, enfim, eu não quero ficar perdendo muito tempo depois com cortes de edição. Então, vamos lá. Vamos abrir com a mão mesmo. Os Irmãos Karamazov, da Editora 34, com tradução de Paulo Bezerra e desenhos de Ulisses Bôscolo. Ele tem desenhos diferentes em cada lado que você olha. E eu imagino que sejam os desenhos das capas. É. Ó. Volume 1. Volume 2. Existe uma versão desse livro, publicado pela Editora 34, em volume único. Eu, particularmente, gosto da divisão porque eu acho que é mais fácil para conservar a lombada com o passar do tempo, né? Principalmente porque são livros broxura. Então, a probabilidade de essa lombada quebrar com o passar do tempo, né? Conforme a gente abre o livro, é muito grande. Então, eu preferia, sim, dividido em dois volumes. O box dele é daquele molinho, não é box duro. Mas eu, sinceramente, não me incomodo muito com isso porque eu tendo a ser muito cuidadosa com os meus livros. Então, é muito pouco provável que esse box se estrague. E o outro livro que eu comprei foi Os Demônios, também dele. Só que publicado pela Editora Martim Claré. Eu escolhi a edição da Martim Claré por dois motivos. Primeiro, porque esse livro aqui tem o corte colorido, que é algo que eu amo. E eu acho que esse corte em preto tem tudo a ver com a história, que é de gente meio perturbada. Aliás, como sempre são as histórias do Dostoiévski, né, gente? Vamos combinar que são pouquíssimos os livros dele, em que ele não tem um personagem profundamente atormentado pela vida ou pelos próprios atos. Tivemos uma pequena interrupção aqui, tocou meu interfone. Era o meu último pacotinho da Book Friday. Isso significa que eu já posso começar a gravar o meu unboxing. E, gente, hoje ainda é dia 23. Sim, esse vídeo vai ao ar no mesmo dia da gravação. E eu estou chocadíssima com a rapidez dessas entregas. Mas, enfim, eu dizia que eu escolhi essa versão aqui da Martim Claré, porque eu acho ela muito bonita. Essa cor combina com o tom do livro, porque eu sei que não é um livro fácil. E também porque eu queria conhecer essas novas traduções que a Martim Claré está fazendo para a obra do Dostoiévski. Esse aqui foi traduzido pelo Oleg Almeida, que é um tradutor bastante renomado, uma pessoa bastante reconhecida pelo seu trabalho. Então, para variar um pouquinho, em vez de optar pela edição da 34, eu optei pela da Martim Claré. E gostei bastante, pelo menos, do aspecto. A capa dele é em alto relevo. Vamos ver por dentro. Não me surpreende nem um pouquinho que a folha de guarda seja inteiramente preta. A outra guarda. A outra guarda. A outra guarda. Ah, que lindo. O sumário já inverte. E essa parte aqui me surpreendeu. Prefácio. Agora aqui já começa a ficar mais próximo do que nós chamamos de um livro convencional, né? As passagens de capítulos não têm página colorida. De diferente agora, a partir dali, ele tem só o corte colorido, que, como eu disse, é algo que eu valorizo bastante num livro. Bem, hoje eu fico com vocês por aqui, com esses livros que foram comprados em lugares diferentes. E, logo mais, eu volto com o unboxing, eu espero. Nas últimas vezes que eu tentei gravar unboxing, eu não me saí muito bem na coisa, tanto que eu nunca postei esses vídeos aqui. Mas, enfim, eu acho que agora eu vou conseguir abrir caixas enquanto converso com a câmera normalmente. Vamos ver. Depende da minha desenvoltura. Mas eu espero que sim. Espero que logo eu publique o unboxing das minhas compras da Book Friday. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.